A solenidade de entrega do título de cidadania socorrência ao deputado Luciano Bispo aconteceu na manhã da segunda-feira, 12 de dezembro, no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe e contou com a presença de familiares, amigos e autoridades. Estou aqui prestigiando o nosso presidente, Luciano Bispo, certo? Itabaianense, bom Itabaianense, querido em todo o estado e querido também no município de Socorro. Então, nada mais do que fazer eu estar aqui prestigiando esse grande deputado, essa grande liderança do estado de Sergipe, que é Luciano Bispo. É uma honra, eu acho, para o povo de Socorro receber esse cidadão socorrência. E para ele também, por esse município pujante que é Socorro, que cresce muito, ter ele como cidadão. É uma honra estar aqui no dia de hoje fazendo a entrega do título de cidadão socorrência, essa honraria ao nosso presidente da Assembleia, Luciano Bispo, deputado, que tem serviço prestado em todo o estado e também na cidade de Socorro. Luciano contribuiu aprovando pautas, projetos muito relevantes para a nossa cidade, exemplo de incentivo para atrair indústrias para a cidade de Socorro, aprovando empréstimos que reverteu em obras, em relação a várias obras do governo. Então, Luciano é um parceiro da nossa cidade e merece muito esse título de cidadão socorrência. A autoria da honraria é o vice-presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Leozinho Filho do Republicanos. Ele apontou os trabalhos realizados do presidente da Alese para a população socorrência. Luciano é um parceiro nosso, lá em Nossa Senhora do Socorro. Eu tive o prazer de votar nele em 2018. Eu e todos os vereadores que aqui estão presentes, fiz um convite a todos, porque sabemos o político raiz que é Luciano Bispo. E isso eu fico muito feliz de estar aqui concedendo esse título de cidadão socorrência, porque é um político que me orgulha, e não só a mim, como a Nossa Senhora do Socorro e o nosso estado de Segipto. Luciano Bispo é natural de Itabaiana e está em seu quarto mandato parlamentar na Alese. Desde 2018, vem atendendo pedidos para a cidade de Nossa Senhora do Socorro, através dos parlamentares. Luciano agradeceu aos vereadores de Socorro por fazer essa homenagem e explicou que vem realizando trabalhos pelo município que lhe garantiram esta honraria. Socorro é uma cidade que eu já fui votado em Socorro. Fiz grande amizade e fiz trabalhos que pudessem beneficiar. Lá uma hipótese é a questão da criação dos criadores de camarões. Hoje tem uma lei que favorece eles. Estamos agora fazendo o isolamento costeiro, que vai favorecer muito a cidade de Socorro. Mas é muito, então, eu quero dizer meu muito obrigado a todos que fazem socorro na pessoa do vereador Léo e Leozinho.